E aí galera, bem-vindos aqui a um unboxing meio diferenciado aí, pra vocês que já acompanharam os unboxings do Starter Pack aí do Battle for Farron e do Farron Under Siege. Além dessa Collector's Box aqui, eu trouxe pra vocês alguns Booster Packs, consegui aqui 5 Booster Packs do Farron Under Siege, aliás, 5 Booster Packs do Battle for Farron e 10 do Farron Under Siege. E eu queria trazer pra vocês aqui, pra vocês verem como que é abrir aqui esses Booster Packs. Vou começar mostrando aqui rapidinho a embalagem deles. São tipo um plástico duro aqui mesmo, estilo de Booster mesmo, de Magic, The Gathering, essas coisas. Daí vem dois dados e juntamente com eles dois cards aqui, né. Essa aqui então é a versão do Battle for Farron, que é a primeira edição aí do Dice Masters de D&D. E tem essa outra edição aqui do Farron Under Siege. Mesma coisa, só mudou aqui a arte, né, e os cards que vem. Mas continuam vindo dois dados e dois cards aleatórios, né. Então pode ser que venha cards aí iguais que eu já tenha no jogo básico, por exemplo. Mas vamos começar aqui então a abrir. Eu vou abrir um ou dois aqui simples pra ir mostrar o conteúdo pra vocês. E o resto eu vou dar uma acelerada no vídeo e mostrar só os cards importantes. Mas beleza então. Vamos ver aqui. Tipo um papelão aqui, protetor, acho que pra não amassar muito. Veio dois cards aqui. Apesar de não ter aquele protetor, eles vieram meio amassadinhos aqui. Temos um Tree Ant. Bem bacana. E um Wear Rat. Então vieram os dois dados aqui. Um pra cada card, né. Esse aqui é pra se usar junto com esse Wear Rat. E esse aqui se usa junto com esse Tree Ant. Então daí que tá, né. O propósito dos Boosters. É se você quiser mais dados aqui desses personagens, você tem que comprar mais Boosters. E ter a sorte de tirar mais cards desse. No caso você pode tirar um... Esse aqui, por exemplo, é um Lesser de Cantrope. Pode ser um Master de Cantrope. Ou um Major de Cantrope. Cada um vai ter uma habilidade mais forte aqui, por exemplo. E também os níveis dos dados. Acredito eu. Mas é isso. Esse aqui então, primeiro pacote. Deixar os dados aqui de lado. E vamos abrir o próximo pacotinho aqui. Não vem mais nada dentro. Aqui é um dado azul claro aqui. E um dado marrom bem bacana. Meio Marble. Tem um Amber Hook. Greater Beast. E um Frost Giant. Bacana, hein. Olha esse dado aqui. O azul do Frost Giant. E esse dado aqui meio... Perolado aqui em marrom. Do Amber Hook. Bem bacana. Esse aqui parece ser um card forte. Mas é isso aí. Vou abrir todos os boosters aqui. E acelerar um pouquinho o vídeo pra vocês. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vieram então um Half Dragon Um Amber Hook Aliás, dois Amber Hooks Cadê o outro aqui? E os dois são Grader Basicamente vieram o mesmo card aqui Eles têm a mesma habilidade Ou seja, o card repetido não vai ser muito útil Porém esses dados aqui Tem dois dados Vai tornar esse personagem mais forte Podendo recrutar até dois dados dele durante uma partida Então veio também um zumbi Um Human Paladin Que veio igual no Starter Pack Um Skeleton Uma magia aqui, um artefato, sei lá, Gear Um Magic Sword Eu achei bacana esse aqui Ele tem realmente um dadinho aqui com essa Magic Sword Nas faces dele, bem bacana Frost Giant Um Rare Rat E um Triant Bacana então Vem dois cards e dois dados por pacote Eu abri aí cinco pacotes E deram dez dados e dez cards então Agora vamos abrir aqui os dez boosters que eu tenho Do Farron Under Seed Espero tirar algum card da hora aqui Algum mítico ou algo assim Bom, vamos ver aqui esse primeiro Esse plástico desse aqui parece ser um pouco mais Trágil Ele é mais fino talvez Bem mais molinho do que o plástico da primeira versão lá Mas continua vindo esse papelão aqui Acho que pra impedir você de rasgar Temos então um Intellect Devourer Que é tipo um cérebro com patas e garras E um Hill Giant Que se eu não me engano veio no Starter Pack também Uma pena Tem um repetido aqui Se ele fosse Greater pelo menos valeria a pena Os dados aqui Bacana esse dadinho do Intellect Devourer Então esses são os dois primeiros Vamos abrir mais um aqui Esse aqui veio um Half-Orc Barbarian Paragon Order of the Gauntlet Tem aqui o dadinho dele Ou dela né, uma mulher aqui E um Goblin Bacana Esse dadinho aqui do Goblin é bacana também Uma cor interessante Bom, então eu vou acelerar aqui Abrindo os outros pacotes Porque tem muitos aqui Então, vamos lá Então, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora para os dois últimos, temos mais um Ghost, achei bacana esse dadinho aqui, é uma pessoinha com um tipo Gasparzinho aqui no DASA, esse aqui veio com um pequeno defeito aqui, a tinta parece tá saindo aqui, nada demais, então temos um Ghost e um Wraith, uma caninha também esse dado do Wraith aqui, e no último pacote, online, online, último pacote que vai ter aqui dentro, evidentemente é um Bard, tem um Bard aqui, Half Elf Bard e um Dwarf Wizard, daí sim, um anão, um mago, engraçado, mas então é isso pessoal, para vocês darem uma olhada aí como que vem aí os Boosters, no caso vem dois dados e duas cards, representando esses dados em cada Booster, e para vocês verem é bem difícil pegar card igual, porque geralmente é bom ter pelo menos mais de um dado aqui nas criaturas, no caso aqui essa Lost, a Spider Queen, aliás, Queen of Spiders, o máximo de dados que ela consegue guardar aqui é quatro, e no caso eu vim só com um dado dela aqui, que no caso eu iria poder usar só um dado dela, sempre é bom ter mais para você usar o poder dela, né, as habilidades mais vezes. Mas é isso pessoal, obrigado por assistirem, espero que vocês tenham curtido aí esse unboxing de Boosters do Dice Masters aí, Battle for Pharon e Pharon Under Siege, e essa aqui é a Collector's Box, quem não conferiu dá uma olhada aí no unboxing dessa edição. E é isso aí pessoal, obrigado por assistirem, e até mais.